4, 3, 2, 1... Essa é a grande chance da minha vida, você não vai estragar. Bingo! O programa do bingo virou um fenômeno. O bingo não é só um bingo, é um trademark. O que adianta ser o bingo sem ninguém mais pode saber? Sou convite, senhor. Eu sou a porra do bingo, caralho! Eu sou a porra do bingo, caralho! A vida não é brincadeira, não. Sura, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora vou ter que ficar fazendo um favorzinho pra ele. Pô, o cara não fala nada sozinho. E você, não se preocupa com isso? Com o que? Ué, vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, Léo. Quem é que vai querer me beijar? Aqui é o Dentonze? É, aqui sim. Como é que se chama? É o Gabriel. A gente vai fazer trabalho com o menino dele me encontrar aqui. Aqui você tava, Léo? Você aí sozinho de noite no escuro? Pai, pra mim é sempre escuro. Vau? Sim? Pode tirar, por favor. Tabá, Jéssica, minha filha, tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. E quanto tempo que vocês não se vêm? Pra mais dez anos. É claro que pode. Imagina, meu amor. Poxa, você é praticamente da família, né? Vau? Ai, meu Deus. Estão doidos pra lhe conhecer. Você tá me levando pra casa os teus patrões? Onde é que já se viu filha de empregada sentar na mesa dos patrões? Eles não são meus patrões, não. Vou lhe dizer uma coisa, um dia me livre, mas um dia tu vai entender direitinho tua mãe. Tô dentro da piscina. Jesus, às vezes, se disfarça de mendigo pra testar a bondade dos homens. Pode até acontecer, mas aquele ali não era, não. Tô, acho que como é que cê sabe? Jesus? Pretinho daquele jeito? Por que não? Vai lá-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barro, fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Vai lá-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Que desgraça é essa? Cê não pode morrer no meio dessa história. Pronto, acordei. Não sei que, não sei que, defutorum, amém. Não sei, só sei que foi assim. Eles vão olhar aqui, ó. Nós temos que procurar Bacurau no mapa, né? Agora, engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? A gente tá sendo atacado. Quem nasce em Bacurau é o quem? É a gente. Por que vocês estão fazendo isso? Você quer viver ou morrer? Você quer viver ou morrer?